Eu sei, mas se ele mandou uma lixa, tem que mandar uma prometidação ao lado. Pô, o Lucas tá passando. Não, ele tá esperando, tá esperando. Tem que me lembrar o outro. Essa muda não existe, Samir. Não existe. Botaram errado, não existe. Tá com teu celular aí. Tem o trigo, tá bom? Ele bota um pouquinho mais esse final aqui, ó. Entendeu? Deixa o celular aí pra cortar. Uh, eu tô tirando pra cortar. Tá bom. Tá bom. Não, tem que ser o celular que vai lá no trigo fora. Eu sei, mas tem que filmar, quando eu quero filmar 51 também no trigo. Pimentel. 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 Obrigado, senhor. 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 ÉS. E... Ela... Tchau.